Vamos lá para a Câmara Municipal com a Ana Cristina, que teve sessão hoje, é, mas o assunto é o madrugadão. Bom dia, Ana Cristina! Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, acompanhando mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagos, a segunda nesta semana, que era uma sessão para ter acontecido na semana passada, mas por conta do feriado, está ocorrendo nesta terça-feira. Para a gente falar um pouquinho sobre a sessão de hoje, vou conversar agora com o presidente do Legislativo, doutor Cassiano Maia, doutor, então, duas sessões e uma semana. Olá, Israel, bom dia, Ana Cristina, todos que nos acompanham pela RCN, né? Realmente, hoje, essa semana, fizemos duas sessões em virtude do feriado da semana anterior e finalizamos algumas pautas, alguns vetos que veio do nosso Executivo, alguns projetos de leis aprovados, realmente finalizando aí a semana com bastante trabalho. Pois é, e um dos assuntos discutidos aqui na sessão de hoje, doutor, foi com relação à questão do madrugadão, né? Das pessoas não estarem acompanhando o comercial que estreou na Série B do campeonato. O senhor tem acompanhado essa situação? Como que vai ser discutido isso? Realmente, a gente vem acompanhando, mas aí foi uma atitude nobre da nossa gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, junto com os vereadores, porque nós fizemos a aprovação do valor de repasse para que o comercial realmente pudesse participar da segunda divisão e sem ter tempo hábil ainda de reformas das instalações do madrugadão. Então, a gente preferiu realmente dar a oportunidade ao comercial Esporte Clube de já estar participando e a gente iniciar a condução e as melhorias necessárias ao estádio. Então, realmente é nobre essa atitude, melhor participar do que não participar por dificuldades ali estruturais do estádio. Bom, um projeto do senhor também prevê a Semana Municipal do Autismo, hein? A de conscientização? Sem dúvida, a Semana Municipal, ela vai ser decorrente aí, iniciar após o Dia Mundial do Autismo. Acredito que o autismo é um tema que nós temos que realmente levar para a população, levar para as autoridades maiores, a nível nacional, para que a gente consiga realmente atender essa grande população que realmente precisa do nosso olhar. Semana que vem, mais uma sessão. Semana que vem, mais uma sessão na terça-feira. Obrigada, doutor. Obrigado. Tá aí, nós conversamos com o presidente do Legislativo, o doutor Cassiano Maia, falando então a respeito aí dos trabalhos do Legislativo, duas sessões realizadas nessa semana e conforme o doutor Cassiano disse, um dos assuntos debatidos na sessão de hoje foi essa questão aí das pessoas não terem acesso ao estádio Madrugadão, o comercial Esporte Clube estreou na Série B do Estadual e agora está impossibilitado, na verdade, de receber público o estádio. Eu volto aos estudos, Israel.